Vamos determinar o volume de alguns sólidos. E depois, se tivermos tempo, talvez possamos resolver alguns problemas sobre áreas de superfícies. Vou desenhar um cilindro aqui. Eis o topo do meu cilindro. Aqui temos a altura e aqui o fundo. Se isto fosse transparente, talvez se pudesse ver a parte de trás do cilindro. Imaginem que isto é como uma lata de refrigerante. Suponhamos que a altura do cilindro, H, é igual a 8 cm. Esta é a altura. Agora imaginemos que o raio do topo do cilindro, da lata de refrigerante, este raio, é igual a 4 cm. Qual é o volume deste sólido? Qual será o volume? A ideia aqui é exatamente igual ao que já vimos em problemas anteriores. Se calcularmos a área da superfície da base ou do topo do cilindro e soubermos a sua altura, conseguiremos calcular o volume. Então vamos calcular a área da superfície do topo deste cilindro, do topo desta lata de refrigerante. E depois vamos multiplicá-lo pela altura. Isso dá-nos-á o volume. Isso permitirá sabermos quantos cm² tem este topo. Se multiplicarmos isso pelos centímetros da altura, saberemos quantos cm³ tem este cilindro, ou lata de refrigerante. Como calculamos esta área aqui? Para determinarmos a área do topo, basta calcularmos a área de um círculo. Imaginemos-lo assim. Se o víssemos de cima, veríamos um círculo com um raio de 4 cm. O raio do círculo é 4 cm. A área é igual a πr². Isto será igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes 4 cm², que é igual a 4², é 16, vezes π. A unidade agora será cm². Isto é a área. O volume será a área vezes a altura. O volume será, então, igual a 16π cm², vezes a altura, vezes 8 cm. Ao multiplicarmos, as propriedades associativa e comutativa permitem-nos reorganizar os valores. A ordem não interessa, se for tudo multiplicação. Então, isto é o mesmo do que 16 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. 16 vezes 8 será o dobro. Então, será 128π. Estamos a multiplicar cm² por cm, o que resulta em cm³. Ou 128π cm³. Lembrem-se, π é apenas um número. Representamos-o como π porque é um número racional que, se quiséssemos escrever, seria impossível representar de uma forma completa. 3,14159 e continua, sem repetir. Portanto, vamos deixá-lo assim, como π. Mas, se quiserem determiná-lo, peguem numa calculadora. Isto será aproximadamente 3,14 vezes 128. O resultado será próximo dos 400 cm³. Como calculamos a área da superfície deste sólido? Já temos parte da superfície. Duas superfícies. O topo e o fundo. Isto faz parte da área da superfície. O fundo também. Se quisermos calcular a área da superfície, vamos calcular a área da superfície do cilindro. Teremos de incluir ambas estas áreas. Teremos os 16π cm² duas vezes. Isto é, 16π cm². Isto também. Teremos, então, 2 vezes 16π cm². Não vou mexer na unidade de medida. Isto dá o valor das áreas do topo e do fundo da lata de refrigerante. Agora, temos de calcular a área da superfície envolvente. Eu penso desta forma. Imaginem que queria cobrir isto com um papel de embrulho. Vou desenhar uma linha aqui. Imaginem que fazia um corte lateral na lata, assim. E que queria retirar toda esta parte. Qual seria o resultado? Seria uma folha de papel com esta distância aqui, igual a esta aqui. Está aqui totalmente aberta e plana. Estas duas extremidades. Vou pintar a magenta. Estas duas extremidades antes tocavam-se. Vou recorrer a uma cor que ainda não tenha usado, o cor de rosa. Estas duas extremidades tocavam-se quando o papel estava à volta da lata. Tocavam-se nesta linha, tracejado aqui. Então, a medida deste lado e daquele lado será igual à altura do cilindro. Isto terá 8 cm e isto outros 8 cm. A pergunta que se coloca é, quanto medirá isto? Lembrem-se, esta medida é crucial. Quanto mede o cilindro a toda a volta? Se pensarmos bem, será o equivalente à circunferência quer do topo, quer do fundo do cilindro. Quanto mede esta circunferência? A circunferência deste cilindro, que é igual à deste, é igual a 2 vezes o raio vezes pi. Ou 2 pi vezes o raio. 2 pi vezes 4 cm. Que é igual a 8 pi centímetros. Esta distância é igual à circunferência do topo e do fundo do cilindro. Será 8 pi centímetros. Se quiserem determinar a área da superfície que envolve o cilindro, sem o topo e o fundo, quando a planificarmos, vai ficar como este retângulo. A sua área, a área desta parte apenas, será igual a 8 cm vezes 8 pi centímetros. Vou fazer assim. Será 8 cm vezes 8 pi centímetros. Isto é igual a 64 pi. 8 vezes 8 é 64. Centímetros quadrados. Se quisermos calcular a área da superfície total, adicionamos o topo e o fundo. Já tínhamos visto isso aqui. Depois, temos de calcular a área à volta. Acabámos de fazê-lo. Então, será mais 64 pi centímetros quadrados. Agora é só calcular. Aqui temos 2 vezes 16 pi. Isso dá 32 pi centímetros quadrados. Mais 64 pi. Vou puxar o ecrão um pouco aqui para baixo. Mais 64 pi centímetros quadrados. 32 mais 64 é 96 pi centímetros quadrados. Dá então 96 pi centímetros quadrados. Será um pouco mais do que 300 centímetros quadrados. Reparem. Quando calculámos a área da superfície, obtivemos uma resposta em centímetros quadrados. Faz sentido, já que a área da superfície é uma medida bidimensional. Podemos imaginar quantos centímetros quadrados conseguiríamos encaixar na área da superfície do cilindro. Quando calculámos o volume, a medida era centímetros ao cubo, ou centímetros cúbicos. Isso porque, neste caso, queremos perceber quantos cubos de um centímetro, por um centímetro, por um centímetro, conseguimos encaixar dentro desta estrutura. Por isso é que usámos centímetros cúbicos. Espero que isto tenha clarificado um pouco melhor as coisas. Obrigado. 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 Obrigado.